Então vamos ver de vídeo, né gente? Olhe as flores, tadinha delas... Olha... Até que a pétala está ficando com o vento. Então, olha... Essas aqui estão fofas. Então vamos que vamos... Olha como é que está bonito, olha... Morelinho, depois cai tudo e vai ficar só saquinho aí. Essa parte eu já não gosto, gente. Como neva, né? Aí tem que cair. Porque senão a neve pesa e cai a casa em cima das árvores. Olha o que eu disse. Cai a árvore em cima das casas. As árvores caem em cima das casas. Tinha esquecido. Meu Deus. Camaradão da... Ai, Jesus na casa. Olha essa aqui, tadinha assim assim... Tô. Não vale a pena. Tá linda. Será que eu falto? Eu esqueço. Mas eu fui de táxi na ida, né? Então voltei. Tô voltando a pé. Aproveitando para fazer aquela caminhada. Vocês precisam. Para não enferrujar. A caminhada dentro de casa não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou ter fio tentadinho, é, TCT. Coisa de louco. Gente, o Halloween começou mais cedo, esse lado saiu o calor dela, a bermuda, o Halloween começou mais cedo esse ano. Chovem lá a folga, na neto. Lembra? Esquisitinho, vou desligar aqui com que é esquisitinho, tá até olhando pra trás. Beijo, tchau!